Preste atenção nessa história que vamos contar agora. Esse homem que aparece de bicicleta, cadê? Mostra pra gente. Que aparece aí nas imagens, é esse aí, ó. Ele é suspeito de furtar materiais elétricos numa casa que está para alugar. Essa casa fica numa região nobre, viu gente? Fica aqui perto da Record. Olha pra vocês verem a naturalidade do sujeito, a naturalidade da pessoa. Às vezes a pessoa olha e pensa, ah, é um pedreiro, tem autorização do dono. Mas não tem não. Douglas Fernandes está lá na casa agora e ele vai contar pra gente essa história e ao mesmo tempo é um alerta aí pros vizinhos, pra quem tem casa pra alugar, né Douglas? Exatamente, viu? Ô Jaqueline, agora você, irmã, não vai acreditar na ousadia desse bandido. Meu Deus. Aparentemente ali parece até ser um trabalhador, né? Numa bicicleta normal, inclusive a dona da casa colocou aqui a fotinha dele pra que as pessoas possam identificá-lo. Essa imagem aqui, e a que você está mostrando aí, ela foi registrada hoje pela manhã. Isso aqui é aquelas portas, né, do box da casa que ele foi levando. Quando a gente estava chegando aqui por volta de 5h30, 15h para 6h da tarde, sabe o que aconteceu, ô Jaqueline? O que? Ele apareceu? Hã? Ele apareceu? Ele tinha acabado de tentar entrar na casa de novo. O que é que não acredita, gente? Ele estava aqui, ó, consertando, consertando aqui a porta, né, que ele arrombou a porta, que é uma chave nova. Quando ele entrou aqui, ele deu de cara com a dona da casa, a Arizerete, que está aqui e ficou abismada com a ousadia dele, né? Meu Deus. Audacioso, viu? Ele chegou para colocar a bicicleta para dentro e eu falei, uai, você é o que roubou aqui hoje de manhã? Está voltando? Ele, eu, ladrão? Falei, é você. Quando eu olhei, ele estava com o pé de cabra escondido debaixo de uma capa de um banco de automóvel e saiu correndo e eu chamei a polícia. Foi quando vocês chegaram e a polícia chegou junto. Inclusive, a gente achou até que a polícia ia participar aqui desse ao vivo, mas não, né? A polícia estava aqui dando uma volta ao redor na tentativa de encontrá-lo. Sim, porque foi uma coisa, assim, impressionante. De manhã, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, quando eu fui surpreendida por uma ligação e um vídeo dele saindo daqui com as coisas que ele tinha retirado durante a noite. E aí, a gente veio e constatou que o portão tinha sido arrombado e fomos providenciar uma nova fechadura. E aí, quando nós estamos colocando a fechadura, estamos trabalhando para o lado de dentro, ele vem para a bicicleta e quer entrar. Ô Douglas... Tenta entrar audacioso. A Jaqueline tem uma pergunta para você aqui. Ô Douglas, já tinha suspeita de que ele poderia voltar hoje à noite. A polícia militar não estava aí com vocês para dar um flagra nesse cara? Porque eu estou indignada. Eu conheço essa casa, ela era uma casa que recente vendia ovos, produtos da roça. E agora eu estou surpresa. A polícia não deveria estar aí, Douglas, para pegar esse flagra de uma vez? Olha, a Jaqueline está fazendo um questionamento aqui sobre a polícia, se ela deveria ficar aqui no momento, porque tinha suspeita de que ele poderia voltar. Então, mas como foi bens materiais, a polícia não vem. Ela só fica se tiver vítima, né? Foi a informação que foi passada. E quando ele chegou aqui, que eu acionei o 190, que eles demoraram cerca de 15 a 20 minutos, ele já tinha saído do local. Porque quando eu falei para ele, pega ladrão, pega ladrão, ele montou na bicicleta e saiu correndo. Mas agora a carinha dele está estampada em toda a TV Record. E agora eu acho que vai ser uma questão de tempo até as pessoas denunciarem ele. É, porque é um audácio. A pessoa vem, faz um roubo de manhã, sai e volta para terminar no mesmo dia. E arrombou aquela porta ali, né? Arrombou o portão, arrombou a porta de... Essa porta da frente aí, ó. Ele arrombou essa porta, entrou e fez todos os cortes. Arrancou todas as luminárias, levou todas as luminárias antigas, que é um casarão antigo. Levou tudo. Ele levou até o quadro de energia, ele estourou até o quadro de energia. Aqui a gente observa que até as tomadas, né? Nada sobrou, né? A intenção dele, eu acho que era voltar e retirar toda a fiação de cobre. É, porque a casa está há algum tempo para alugar, uma casa grande, né? E com ela existem também várias coisas aqui que ele poderia desmontar e vender. Não, ele desmontou o que ele podia levar. Ele levou os lustres antigos, levou tudo. E agora a polícia, o Jaqueline, está no encalce dele, né? Aqui é uma casa bastante grande mesmo, né? E vamos mostrar um banheiro? Onde que foi o banheiro que ele levou aqui, que a gente tem as imagens? Aqui, ele estourou até o quadro de energia. Aqui, nós temos aqui também luminárias, né? Ele pegou o box, que é a esquadrilha de alumínio desse banheiro. Vou mostrar aqui, ó, que ele desmontou o banheiro. Tirou tudo que poderia aqui do banheiro, inclusive aquelas portas eram aqui desse banheiro. Eram. Todas as esquadrilhas, ele carregou os lustres, as peças que eram mais antigas, que ele achou que dava para fazer dinheiro, né? E teve tempo, né? Teve tempo. A desconfiança é que ele agiu na terça. A desconfiança é que a vizinha viu movimento na casa de quarta para quinta. E ontem à noite, ele deve ter passado aqui à noite para hoje, e hoje, dez horas, ele saiu daqui. E aqui a gente vai acompanhando a Ninete aqui, que é aqui no banheiro também, nesse outro banheiro. Levou tudo. Da suíte também levou toda a esquadrilha, todos os... Tudo que ele achou que era de valor, ele levou. Vamos sair aqui um pouquinho, porque o sinal aqui da internet aqui está ficando um pouquinho ruim. Agora, o Jaqueline, a polícia já está no encalce dele, já temos as imagens, temos pelo menos a ideia de quem seja este bandido, o bandido da bicicleta, que não perdoa nada, infelizmente, viu? Pois é, mas aí o que acontece? Esse braço só ele tem, né? Essa roupa, esse jeito, só ele tem. Então, assim, a minha suspeita é que esse homem pode até trabalhar aí na construção civil. Então, se você sabe quem é esse homem, não vai deixar ele aí solto, porque ele está fazendo a feira numa casa que não é uma feira, né? Está mexendo numa casa que é uma propriedade privada, então denuncia 190 da polícia militar, polícia civil 197. Se ele morar aí perto da sua casa, a oportunidade é agora, de você colocar ele na cadeia, né, ô Douglas? Exatamente, porque a polícia agora vai em busca de informações, inclusive, a gente tem a informação, a gente conversou com a equipe que esteve aqui agora há pouco, eles vão tentar, inclusive, buscar imagens de circuitos de segurança, porque, como você disse, há desconfiança de que ele possa trabalhar aqui nas redondezas, né, Aline? Sim, porque, aparentemente, ele é uma pessoa que você, olhando para ele, você não acha que ele é um bandido, não. Ele é bem vestido, calçado, com relógio no pulso e uma bicicleta preta, onde ele apunha um pé de cabra para ele terminar o serviço, só isso. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? Só tem que agradecer à TV Record pelo apoio. Obrigada. A gente que agradece por ter nos chamado, gente, eu fico tão indignada com uma coisa dessa, como é que pode, né, uma pessoa ir lá, invadir uma propriedade privada e pegar e fazer a feira? Eu não entendo, sinceramente, não entendo. Obrigada, Douglas, obrigada aí, pessoal.